Oi, oi pessoal! Começando mais um dia aqui no Vivendo na Amazônia, sejam muito bem-vindos ao nosso canal e hoje vou mostrar para vocês como é que está aqui as plantinhas aqui do viveiro mas o principal hoje é que eu vou reformar a nossa mesa de janta, de almoço, de janta, de tudo, né? Nossa mesa da cozinha que fica aqui então vou mostrar para vocês o que eu vou fazer, todo passo a passo, é bem simples mas ela está necessitada de uma reforma, está me incomodando muito então é isso, muito bem-vindos ao vídeo de hoje Depois de seis anos viajando o mundo, encontramos um lugar no coração da floresta amazônica para chamar de lar acompanhe nossa aventura em uma busca de uma vida mais simples e sustentável, vivendo na Amazônia E desde já, te peço que se inscreva aqui no nosso canal Ative o sininho para receber as notificações, toda vez que a gente postar vídeo, você vai receber uma notificação Olha, vem na Amazônia, acabou de postar um vídeo E você vai assistir primeiro, antes que as outras pessoas E também, se você gosta do Instagram, segue a gente lá, que está sempre postando coisas por lá também Gente, quem viu os vídeos anteriores, viu que eu fiz, coloquei uma terra que eu comprei pronta na sementeira, coloquei, plantei rúcula com entre tomate E eu vou mostrar para vocês, porque está brotando, eu estou muito feliz E também quero mostrar para vocês como que está a nossa varanda, né? Já está quase pronta Eu acredito que hoje, final da tarde, já vai estar toda coberta e também já vai estar pronta a parte do assoalho Então deixa eu virar a câmera para mostrar vocês os nenenzinhos que estão nascendo aqui, a coisa mais linda Olha, aqui eu plantei isso aqui, eu conheço como chicória Não sei como vocês conhecem, comprei no supermercado E aí está brotando, ó Tinha cortado assim, as folhas estão brotando Aqui tem manjericão Está começando a sair brotinho também Aqui, ó, hortelã pimenta Eu coloquei só um galho primeiro para ver se ia vingar ou não E parece que está vingando, gente E aí eu vou fazer uma fileirinha dele aqui Quero plantar um monte de coisa misturada mesmo, que eu acho legal E aqui, olha, a rúcula Está vendo? Nasceu Aqui, o coentro Está vendo que nasceu bastante Aqui também é o coentro E aqui o tomatinho está começando a sair uns brotinhos Então, quando for daqui a pouco que eu venho Agro de novo, está aguando todos os dias Aqui as minhas mudinhas, né? Que ainda não arrumei um lugar para plantar Aqui meu pezinho de tomate Ó, que parece que está indo Aqui a couve E o chuchu ali Meu pai mandou colocar sal no pé do chuchu Porque ele plantou e fez isso e deu certo Eu vou ver se eu vou pôr um pouquinho de sal ali Para ver se ele evolui, né? Mas parece que está indo Está saindo uma... Vou mostrar para vocês o chuchu aqui Está saindo mais uma folhinha Coloquei uma terra adubada aqui nele Mas vamos ver Eu quero muito que o chuchu dê certo, gente Porque eu gosto muito de chuchu E aqui é chato para comprar É difícil A couve também parece que vai Então é isso Agora eu vou lá Tem muita coisa para fazer E chá E ajeitar essa mesa Deixa eu mostrar para vocês a situação da mesa Ó Está bem ruim mesmo Acho que no celular parece pior ainda Do que está ao vivo Olha aí Pior ainda, né? Mas é isso Vou lixar a parte da mesa Eu vou embernezar E a parte das cadeiras Eu vou lixar e pintar uma de cada cor Comprei as tintazinhas Vou usar essa lixadeira aqui Dessa marca Angel Que é muito boa O Jair vai deixar o link Para vocês na descrição do vídeo A gente comprou na Bemol Entrega na sua casa Enfim, é isso Vou colocar a time lapse Vai ficar melhor para vocês verem E eu vou mostrando De acordo com o que eu vou fazendo Ó o bichinho Ó o Jair Cansado Cansado de que? Viver no sítio É só Só lazer Muita coisa já Ah, deixa eu aproveitar Antes de começar a lixar Mostrar para vocês Que o rapaz vai chegar de novo Ele saiu para o almoço Olha como é que está ficando lindo Nossa soalha Está ficando maravilhoso Já está com o telhado completo E aqui, ó Vou para vocês verem O tanto que a nossa casa aumentou Olha isso, gente Oi, Matheus Esse gaiato Olha aí, gente Aumentou muito Ali está o escritório Está ficando legal, né? Está tomando forma A nossa casinha E aí Ele vai fazer aqui A varanda, né? Vou fazer o guarda-corpo Uma escada aqui na frente Para a gente descer E a minha pretensão É pegar uns pneus Ou com madeira mesmo Fazer umas caixas aqui E encher de flor Para ficar bem colorido Na frente de casa Colocar uma rede na varanda Ah, vai ficar lindo, gente Está realização de um sonho mesmo Está ficando muito bonito Estamos muito felizes Que está dando certo Olha A lixa que eu vou usar É essa aqui A 120 Bem fininha Para ficar bem lisinho aqui Então, bora lá Para começar a lixar Gente, ficou assim, ó Depois que Envernizou Que envernizou Que lixou Ainda ficou umas manchinhas Mas aí eu vou pintar Daquela cor ali Que é o embuia Que eu vou passar o verniz Vai ficar mais escuro Então está tudo certo Agora eu vou lixar os pés E depois as cadeiras Mesa lixada e limpa Está com barulho Porque o rapaz está pregando a toalha Mas, ó Agora eu vou lixar as cadeiras São quatro Principalmente essa parte aqui, ó De cima Que está bem feinha, né Então vou lixar elas E aí depois Eu vou ficar com os meninos Para o Jair poder trabalhar E quando for mais tarde Eu volto Para pintar Pessoal O dia está acabando aqui A noite que eu vou pintar, né Quando os meninos dormirem Que eu vou envernizar E pintar a mesa Ó, aqui tem um monte De ninho de xexé Aqui em cima Muitos E aí hoje Eles estavam fazendo Uma confusão Brigando E aí caiu um ninho, olha Acabei de encontrar aqui Vou fazer alguma coisa decorativa Com ele Porque eu acho que eles Não vão pegar de volta, né Porque ele fica pendurado Lá em cima E aí eu vou fazer alguma coisa Com ele Vou guardar E pendurar ele Com planta Com alguma coisa Eu acho que vai ficar bem legal E é incrível Como eles fazem, olha Um monte de palha Entrelaçada Já está noite aqui Os meninos já dormiram Está só eu e o Fred E, ó Já comecei aqui Vem vernizar Passar uma demão completa De verniz na mesa E esperar secar E amanhã eu passo mais um Pessoal, já estamos no outro dia aqui Ontem Eu consegui dar duas demãos Na Na mesa Porque ela está É seca Em 30 minutos, né Para o toque Mas não para usar mesmo Eu vim aqui só dar uma conferida Aqui no canteiro Porque está tendo muita formiga Inclusive quero dicas Olha o xexé fazendo barulho Estou olhando aqui Os pezinhos das coisas Que eu plantei Olha, gente Parece Que a cor Pegou Ó, está vendo Os três pezinhos Consegui esterco Então Provavelmente É Porque uns dias Vou conseguir pôr esterco Porque ele está curtindo ainda Isso aqui me falaram Que é muda de mamão Está vendo E eu acho que é mesmo Eu acho que isso aqui Foi o Matheus que jogou Sabe Ele pegou o mamão Que eu dei umas sementes para ele E eu falei para ele jogar em algum lugar E ele jogou aqui, eu acho O pezinho de tomate está indo também Muito feliz Se tiver um pé de tomate Dando tomate Eu estou feliz Mas eu vou Tentar pegar dali Das mudinhas Aqui é o coentro Que brotou Parece que está indo, gente Para a frente Aqui é a chicória Ó Né? A rúcula Ali brotou só um pouco Da mostarda Mas aí eu acho que pão de esterco Vai ajudar a brotar mais Aqui o manjericão Começou a brotar Então vamos ter alguma coisa Aqui nesse sítio Para a gente colher E gente Eu estou aqui para cima Por causa do barulho Porque eu quero conversar Um negócio com vocês Contar uma benção Né? Porque esse mundo tem tanto problema Então se a gente puder contar Uma coisa boa É bom demais O que que acontece? É... A gente Teve alguns problemas Pessoais Nada Nada Antes que especulem Nada do meu casamento Com o Jair Tá, gente? A gente está super bem Graças a Deus Problemas mesmo Problemas com família Problemas pessoais Algumas questões Passando assim Pela minha cabeça Porque a gente está trabalhando muito É muito trabalho E às vezes A gente pensa assim Nossa Será que O que eu estou fazendo É o certo? Eu principalmente Porque Quem mexe mais no mato Assim sou eu, né? E eu passei uns dias Assim bem Angustiada Sabe? E aí É... Só contextualizando Eu e o Jair A gente trabalha online Desde 2015 Mais o Jair Do que eu até Então a gente Meio que sempre Teve liberdade geográfica A gente pôde morar Em vários lugares A gente foi nômade Morou em vários lugares E aí A gente decidiu Vim pra cá Ano passado Veio pra cá Em outubro do ano passado Morou aqui Começou a morar Aqui no sítio Em abril Desse ano E aí Muitas coisas aconteceram Nem tudo que acontece A gente fala aqui, né? Mas aconteceram Muitas coisas Alguns empecilhos Alguns problemas E algumas coisas Que foram me angustiando Em relação a estar aqui Aí Em relação Ao trabalho Trabalhar muito Muito trabalho braçal E às vezes Não ver o resultado E às vezes Tipo Tenho muitas Outras coisas Pra fazer E eu fui ficando cansada Eu tô cansada Na verdade Alguém falou Que eu não podia Estar cansada Porque eu tô no paraíso Só que eu não tô De férias aqui Eu tô trabalhando E aí Algumas coisas Estou me angustiando E Eu tava muito triste Sabe? Aí minha mãe Foi embora Né? E aí Fiquei pior ainda Porque Eu tava muito bem Com a minha mãe Aqui Assim É o que tava Me dando Uma força Sabe? E aí Ela foi embora Aí eu fiquei Muito assim Até falei com o Jair Falei assim Olha amor Eu não tô bem Tô cansada Tô triste Tô repensando Se o que eu fiz É certo Porque Vir pra cá Morar Aqui Foi uma decisão Minha e do Jair Mas de morar Aqui No meio do mato É mais uma coisa Minha Foi uma ideia Minha Eu falei pra ele Amor Eu quero morar Assim Num lugar mais silencioso E tal Enfim Gente Só que assim Eu sempre confiei Muito em Deus Sempre orei Muito E aí Quando foi uma noite Semana passada É Eu orei muito Sabe? Tava deitada Na minha cama E eu orei Muito assim Falei Meu Deus Olha Se não for pra gente Esse lugar Se às vezes Eu vim aqui Porque eu recebo Muitas mensagens De pessoas falando Que Nossos vídeos Fazem bem Que foi bom Assistir a gente Falei Se eu vim pra cá Que seja Que eu tenho Vindo pra cá Pra melhorar a vida De uma pessoa Pra mim Já valeu a pena E se não for Pra eu ficar aqui Tudo bem É vida que segue Sabe? É Porque eu sou assim Eu Se não tá bem Num lugar pra mim Eu vou pra outro Eu não me prendo A coisas materiais Sabe? Eu tô com a minha família Pra mim tá tudo certo E aí eu orei Falei Senhor Me dá um sinal Se for pra eu ficar Nesse lugar Eu quero um sinal Alguma coisa Que me diga Que é pra eu ficar aqui Presta atenção Na conversa Aí Beleza Dormi Quando foi no outro dia O Jair fala assim Amor Recebi um e-mail De uma pessoa Que é inscrito do canal E essa pessoa Falou que quer dar um presente Pra gente Aí já fiquei assim Presente? Como assim? A gente já recebeu assim Coisas de casa Semente Que uma senhora lá Da Alagoas Mandou semente pra gente Beijão Muito obrigada Muito útil Pode mandar semente Caneca e planta É comigo mesmo Mas enfim Aí essa pessoa Mandou um e-mail Pedindo um whatsapp Do Jair Pra falar a respeito De um gerador A gente achou Que ele queria Dar dicas De um bom gerador Pra gente E aí o Jair pegou Deu o whatsapp Pra ele Ele pegou Ligou pro Jair E falou assim Olha Tem tal Gerador Vê quanto que é Pra pegar na casa De vocês Quanto que é o gerador O Jair fala assim Então é Que a gente não tem dinheiro Pra comprar um gerador Né? Aí ele falou assim Não Eu vou dar o gerador De presente Pra vocês Aí o Jair mandou um Que acho que era Dois mil reais E aí ele falou assim Não A gente vai comprar um bom Do nada Gente Do nada Entre aspas Né? Porque tipo Eu oro Pedindo um sinal de Deus No outro dia Acontece isso Pra uma pessoa Que nunca nem me viu Só me viu Pelo Pelo YouTube E aí essa pessoa Vai Fala Olha Esse aqui Que é muito bom Vamos lá Depois quando chegar Eu vou mostrar pra vocês Pega Manda o Pix Pro Jair O Jair vai O valor do Pix Foi o suficiente Pra gente comprar O gerador Que já resolveu Nosso problema Da energia Né? Final do mês Chega aí o gerador Comprar o gerador Pagar o frete E ainda sobrou Um pouco De dinheiro ainda E assim Pra mim Foi resposta De oração Mesmo Assim Foi Deus falando Assim Não é pra vocês Ficarem aí Aguenta Vai dar tudo certo Sabe? Então assim Eu fiquei E o Jair também Ficou assim Como assim? Eu falei assim Aí eu fui Falei pra ele Amor Isso foi resposta De oração Que eu fiz Eu orei Muito ontem Falei pra ele Eu tava pensando Em desistir Alugar uma casa Em Manaus Que eu tô cansada Aí Nossa Aí ficou assim Né? Estarecido E eu também E eu vim aqui Nesse vídeo Vou já continuar Pintando as minhas cadeiras Mas eu vim aqui Pra contar pra vocês Isso Como uma forma De testemunho Né? Pra dizer que A gente precisa confiar A gente precisa entregar Os nossos planos Na mão de Deus Entregar Nossa vida Na mão de Deus Que ele cuida Da gente Eu sempre falo isso Deus cuida de nós E quando a gente Tá angustiado A gente precisa Confiar em Deus E confiar E contar pra ele Senhor Não tô bem Eu tô angustiado Por isso Por isso Por isso Me ajuda Que Deus tenha Essa capacidade Deus é Deus Deus nos criou Ele é o dono Do universo E é isso Por terreno E é isso Quero um beijão Um beijão pra você Pra sua família Você que fez Essa doação Você sabe Que eu tô falando Com você Desejo muito Pra eu não identificar Nem quem ele é Nem de onde que ele é E eu vou respeitar isso Eu só quero agradecer muito Dizer que Estamos muito felizes Com a sua doação Com o seu presente Com o fato De você ter lembrado Da gente E Mais o que Vamos trabalhar Né Mamãe tava gravando Esse Matheus É muito bobo Agora gente Eu vou lá pintar As cadeiras São quatro cadeiras Vou pintar Um de cada cor Pra dar uma corzinha Pra casa Ó gente A gente começou A pintar aqui O Jair tava pintando A cor É essa aqui ó Amarelo mesmo Não tem amarelo Nada não É amarelo amarelo E aí ó Vou dar uma demão Espera secar E dar mais outra Vai prestar mozão? Você tem que ser três demões É Vai ser o tanto demão Com a tinta 10 gente Pelo menos por enquanto Porque A gente comprou lá em Manaus Essa tintazinha aqui E aí né É né Comprou duas de cada Então vai dar sim A gente comprou duas de cada Vai dar Que é uma cor pra cada cadeira Vai ficar top Gente olha Pintei Três já Tá pintando É no caso Tá pintando a terceira Cor né Que é o vermelho E essa aqui Eu dilui um pouco menos Eu achei Ficou melhor Eu vou passar Provavelmente Nessa duas de mãos E nas outras Três né Mas olha Ficou um vermelho Bem bonito Vai ficar muito legal Vai dar uma cor aqui Pra essa área Da varanda Eu pretendo fazer Colocar outras decorações Aqui também E eu vou compartilhando Com vocês Mas ó É bom também Porque essa tinta Dá uma durabilidade maior Pra madeira também né Então vou continuar Quando eu terminar As cadeiras aí Eu mostro pra vocês Como tá ficando Pessoal Vou falar baixinho aqui Porque tá todo mundo Dormindo Só eu tô acordada Mas ó Ficou assim Com duas de mãos E agora Eu tô fazendo Amarela E falta Azul Vou mostrar um pouquinho Pra vocês aqui Vocês não vão conseguir Ver nada ó Sempre me perguntam Como é a noite aqui É o celular Que eu uso É o iphone E ele não Filma bem a noite Com pouca luz Então não dá E assim É o ombrebo Em volta de casa Só iluminado Aqui perto Ali está o Fred Se coçando Como sempre Ele coça O trás do coleiro E aqui ó Vou tentar mostrar Pra vocês Como é que tá a lua Não sei se vai prestar Mas tá a lua Bem clara ó Tá vendo Noite de lua cheia E aí tá mais claro Aqui Ó Em volta de casa O plano É colocar Refletores aqui Próximos né Tipo na frente E nas costas da casa Pra iluminar melhor E aí ó Tô usando Essa garrafinha Pet Cortada Como meu chique Vaso aqui De pintura E é isso Terminar Dar a segunda Demão nessa Depois nessa aqui E ir dormir E ver amanhã O resultado Amanhã de dia Gente Arrumei aqui A mesinha Pra vocês verem Como ficou Foram duas Demãos Em cada cadeira A cor Que eu mais gostei Foi essa aqui ó O azul Achei que ficou Super bonito Vermelho também O azul e vermelho Foram as coisas Que eu achei Que ficou mais legal As outras Provavelmente Eu vou dar Outra demão Depois Quando tiver Um dia de sol Porque olha Esse aqui Cobriu super bem Já aqueles lá Não cobriu tão bem Mas tá bom Melhorou bastante A mesa Ficou assim Invernizada Ou mais escura Gostei muito também É isso E agora Eu vou lá No viveiro Um pouquinho Mostra o meu banco Ah tá Mostrar o banco Do Matheus Pera aí Deixa eu mostrar Aqui pra vocês O banco Do Matheus O Jair Que fez o banco Fez o banquinho Pra ele E ele que pintou Ele pediu Pra mostrar Olha Fez Colorido também Tá vendo Essa tinta esmalte É daquela Bem grudenta Gente Mas olha Ficou bem legal É bom que ele vai Sentar no quintal Subir Pra pegar as coisas Gostei E olha aqui Nesse pedaço Porque perto da cozinha A gente tem um círculo De bananeiro Inclusive elas estão Bem feinhas O sol Castigou elas ontem Eu vou Fazer um cercadinho Aqui Gente E vou colocar Folha Galha Essas coisas Pra proteger As bananeiras E também Essas mudas Que estão nascendo Eu jogo semente Aqui E tá nascendo Algumas coisas Então Foi um cercadinho Aqui Foi um canteirinho Acho que vai ficar Legal E quero Agradecer A todo mundo Que me indicou Alguns canais Aqui É Gostei muito Do expandindo mundos Acho que é Luciano Em alguma coisa Esqueci o nome Desculpa gente Mas é Expandindo mundos O nome do canal Muito bom Inclusive Fez um vídeo lá Ensinando a fazer Um canteiro Que eu vou imitar O vídeo dele É Assim Imitar o vídeo não Vou fazer O que ele ensinou No vídeo dele Que ele ensinou A fazer um canteiro Bem legal Gente Com várias camadas Lá Coloca um pouco De calcário Eu consegui Esterro de galinha E consegui Um caminhão de terra Bem baratinho Saiu o caminhão de terra Porque o rapaz Já tá trabalhando Aqui perto E aí Então consegui Pra ele vir aqui Trazer uma caçamba De terra pra mim Deve chegar hoje Ou amanhã E ele já vai Colocar nessa parte Aqui Vou pedir pra ele Colocar o caminhão Ali Né Porque o que eu Pretendo fazer Eu tô com Cinco sacos De cocô de galinha De esterco de galinha E aí Mais um caminhão de terra Comprei calcário Então vou misturar Tudo isso Um pouco de cinza E um pouco Dessa terra Que eu tenho aqui Que é essa Casca né De árvore podre Folha Né Já decomposto E aí Vou fazer uma terra Bem forte Mesmo Preencher o outro Canteiro Ali né E vou fazer um canteiro Aqui Deixa eu virar Pra vocês entenderem O que eu tô falando Bem aqui Ó Tem Ó aqui Tem um pezinho De laranja Tem limão Laranja Tangerina Aqui eu fiz uma linha Então o que eu vou fazer Eu vou fazer um canteiro De mais ou menos Um metro de largura E vou preencher Com essas coisas Com terra Pra fazer Como se fosse Uma linha De agrofloresta Mesmo Que pode ser feita Assim né Um consórcio De plantas Então e aí Vou plantando Outras coisas Junto Pra fazer uma linha E depois eu venho Fazendo outra Vou tentar fazer Pelo menos Dois canteiros Agroflorestais Aqui Que eu acho Que vai ser legal Pra fazer Essa experiência Aí Pra ver Como é Que elas vão se comportar Nesse clima Que é um clima Quente Úmido Vamos ver Como vai ser Porque aqui No Amazonas Gente A maioria das pessoas Que plantam Plantam em lugares Tipo aquele ali Que eu fiz Não deixam As plantas expostas Ao dia Assim né Ao sol À chuva Porque é tudo Muito intenso Aqui no Amazonas Mas Eu já vi Algumas pessoas Que conseguem Plantar E deixar assim Vai cuidando Lógico né Aduba Cuida E vai conseguindo Vingar Algumas coisas Então Vou fazer Essa tentativa Aí Quero ter Bastante Hortaliça Couve Cebolinha Alface Eu nem sei Alface Talvez Talvez eu plante Ali embaixo E talvez Ele dê Certo Porque ali Pega a luz Do sol Mas não Pega tanta Chuva Mas eu vou Fazendo aos poucos Né E lógico Compartilhando Com vocês Espero muito Vocês tenham gostado Desse vídeo Que foi sobre A vida E sobre as cadeiras Coloridas Trouxe um pouco De cor Para casa Eu gostei bastante Do resultado Se você gostou Diz aqui para mim Se você gostou Se o que você achou Se ficou legal Ou não Eu achei Que ficou muito bom Porque Estava precisando Reformar Nessa mesinha Aí a próxima Agora é a mesa Dos meninos Que eu vou Reformar E Não sei se eu vou Pintar colorido Eu só vou Invernizar Mas eu vou Trazendo aos poucos Mais cores Para casa Porque a casa É toda de madeira Chão de madeira Móveis de madeira Então é bom Ir diversificando Para ficar com Uma casinha Mais aconchegante Né Um beijão Para todo mundo Que viu esse vídeo Até aqui no final É Quero agradecer muito A todo mundo Que acompanha a gente Não se preocupem Que eu vou Ficar bem Eu já estou melhor Vou melhorar mais É Faz parte Às vezes A vida da gente Não é feita Só de momentos Felizes Né Às vezes A gente tem Alguns momentos Tristes também Tudo bem Faz parte Do ser humano E Como eu contei Para vocês Aconteceu Essa questão Do gerar dor Assim Para mim Foi muito forte Sabe Porque foi Tipo Seguido Assim Acabei de orar Num dia No outro Aconteceu Então assim É Deus já acalmou Mais o meu coração Não vou desistir Não vou desistir daqui Conversei muito Com a minha mãe Com a minha sogra Que é muito Minha amiga também E aí ela falou Naio Eu te ajudo Eu fico uns dias Com os meninos Para você dormir Para você descansar Então a gente Então a gente Então a gente vai Então a gente vai Deixar os meninos Lá uns dois dias Só para eu dormir Mesmo Para eu descansar Para eu colocar Minhas ideias Em dia E conseguir sair Um pouquinho Sozinha com o Jair Que eu acho importante Também A gente ter Um momento Só nosso Tem pessoas Que concordam Outras não Mas tudo bem Cada um cuida Do seu casamento Da sua família E seja feliz Mas é isso É Agradeço muito O carinho de vocês Em todos os vídeos Tem muitos comentários bons Muitas pessoas contando Que eu estou inspirando A ir para outros lugares Então assim É O que eu quero dizer É que às vezes Eu também preciso De um momentinho Tranquilo Um momentinho Para mim Às vezes a cabeça Fica muito pilhada Querendo fazer Tudo acontecer rápido Eu sou uma pessoa ansiosa E aí às vezes Eu acho que Tudo isso Veio de uma frustração Mesmo De não ver as coisas Saírem muito rápido Mas a roça Ensina isso para a gente Que a vida não é rápida As coisas acontecem Quando tem que acontecer Tudo é um processo Então é isso Gente Fiquem com Deus Se inscrevam no canal Se ainda não é inscrito Siga a gente no Instagram Curte e comenta Esse vídeo Que é muito importante Para a gente Um beijão E até mais Tchau